Olho no espelho e vejo em meu olhar Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho na janela e vejo a lua Brilho das estrelas, vento assoprar Deus me diga por favor Como posso a encontrar? Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar Doce como o mel da flor Foi tão bom lhe encontrar No banco da praça Tchau, tchau 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 Tchau, tchau